Ela curte o meu Air Force, todo sujo, Triple Y Essa morra é Under, Brajus, Pussy, Torce que nós cai, cai Senhor Shelby, os seus pecados são lendários Nossos pecados Os nossos Comparados à criança negra que se enforcou por medo da sua fúria Não vejo como Você não viu o que? Coloque de volta Coloque no seu rosto Ou farei o mesmo com seus olhos Maldita seja a terra, por tua causa Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos para sempre Até que voltes à terra de que foste tirado Porque as pó e ao pó tornarás Não, não, não pega peso não, eu pego, deixa que eu pego Não, tudo bem Eu pego Caramba O que tem aqui? Tijolo? Tem meio milhão em dinheiro Rúsa Rúsa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?